A vaga nas semifinais da Libertadores, o Flamengo retoma pela intermediária, a bola do Arrascaeta passou para o Gabigol, virou na direita para Everton Ribeiro, vai cruzar a grande área, devolve a bola, levantada, Bruno Henrique, bingo! Do Flamengo, Bruno Henrique é o pai da criança, foi ele que voltou lá dentro, eu vi, eu vi Bruno Henrique saltou como uma flecha para testar e botar a bola no fundo do Flamengo. Gol do fundo na rede, e bola no fundo na rede, tem aquele barulhinho bom, levantamento do Arrascaeta na medida para a cabeça do Bruninho, e ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar, e agora está lá, 2, 0, olha Bruno Henrique parou no ar como um beijo.